Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky Você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd, é sério galera, não sai do vídeo se antes de se inscrever e ativar o sininho Na descrição vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto Toda vez que sai um vídeo no canal eu posto no Instagram E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Me segue nas minhas duas redes sociais E abaixo meu grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky Lá você pode fazer amigo, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo A minha meta de likes para esse vídeo galera é de 300 likes e de 10 mil visualização Conto com a ajuda de todos vocês para batermos essa meta E antes de começar vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve para o João Ferreira 6842 Para o Caio Yeager Para o Felipe Ribeiro Para o Rian 9489 Para o Capitão Anime 360 Para o Orlando Souza que sempre comenta Para o Rian Lopes Para o User Para o Adriano Salles E aí o último Theo Animes Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve galera É bem simples É só deixar aí um comentário no vídeo E a hashtag Canal do Bucky Tudo junto Beleza? Falando tudo isso Bora começar Bom galera Como todos sabem Já saiu nos cinemas O filme de Dragon Ball Super Super Hero Dublado E agora galera Temos aí várias informações A respeito de Dragon Ball Que agora o Dragon Ball Ele volta né O seu mangá em dezembro Com o Goten E o Trunks Já na forma que está o filme De Dragon Ball Super Super Hero Digamos numa fase aí Já adolescente Para jovem Adolescente Para adulto Então no caso galera O filme Obviamente Como já sabemos Ele chega a ser Canônico E como eu falei aqui Em todos os meus outros vídeos Depois do Toneio do Poder Vocês tem que assistir aí Dragon Ball Super Broly Que é canônico E depois vocês tem que assistir O filme de Dragon Ball Super Super Hero Outra situação galera É que o Akira Turiyama Ele não vai continuar Com a animação Que teve Dragon Ball Super Super Hero Porque o público Não gostou muito E queria as animações Como fosse Anteriormente Em Dragon Ball Outra situação galera É que aí O anime de Dragon Ball Ele vai voltar aí Com a sua série E com seus novos arcos Depois aí Do Torneio Do Poder Isso é muito importante Está previsto para ser lançado No primeiro semestre De 2023 Então vai ser algo galera Surpreendente Como eu disse Vocês que ainda não assistiram Esses dois filmes Assistam esse filme Porque logo logo Teremos aí de volta As novas temporadas De Dragon Ball Super E outra situação galera Eu sei que muitos de vocês Não leem o mangá Consecutivamente Mas eu falo para vocês galera Não se chateiam Por isso Não fiquem desesperados Por quererem ler o mangá Porque as novas temporadas Elas vão se basear Obviamente No mangá Sendo algo canônico Então o que nós Temos que fazer É assistir esses dois filmes Maravilhosos De Dragon Ball E novamente Fortalecendo com vocês galera Aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero É um filme bem interessante Que eles trazem de volta A tona Gohan Como um dos protagonistas Da série Ele tendo aí Uma nova transformação E não só ele aí Também um personagem Que o público gosta bastante Que é Piccolo Trazendo também Para sua parte principal Um dos protagonistas Também aí Da série Tirando aí o foco De Goku e Vegeta Já foi tirado Quando aí Broly Também apareceu no filme Nesse novo filme Também Broly Apareceu treinando aí No planeta de Bios E agora Gohan E Piccolo aí Tendo as suas marcas registradas E não só ele Como o Goten e Trunks Também aí Estando na parte Mais jovem aí deles Mas parte adolescente Saindo da parte criança Como vimos aí Anteriormente E como vimos também Em Dragon Ball GT Que não é canônico Quando Trunks e Goten Já tá aí De uma forma mais adulta E agora Foi oficial É oficial Com o filme de Dragon Ball Super Super Hero E também vai ser oficial Agora a partir De Dezembro Que o mangá De Dragon Ball Terá aí Digamos um time skip Referente aí Os seus novos Arcos Aí vocês me perguntam Tá Buck Agora onde e como Posso assistir o filme Bom galera O local oficial Que vai disponibilizar Não tem um local oficial Ainda Só pra vocês entenderem Galera Não tem um local oficial Numa plataforma de streamer Que vai disponibilizar o filme Eles não lançaram data Nem nada Pode ser que eles lancem amanhã Mas a plataforma oficial Que vai passar o filme De Dragon Ball Super Super Hero O dublado É a Crunchyroll Beleza Mas eles não passaram data E nem passaram Nada Se vocês querem assistir Dublado Galera O único local É que eu vou estar disponibilizando Pra vocês Um drive É isso mesmo Vocês tem duas opções Galera Eu vou deixar aí no comentário Um dos inscritos do canal Vou deixar no comentário Esse drive Vocês vão lá E assistam Esse filme maravilhoso Dublado A segunda opção Galera Seria aí Você entrando no grupo Do whatsapp Do canal do Buck Pedir lá o filme Pros ADMs O filme dublado Em drive E ele mandar Para todos vocês Eles mandam mesmo No grupo Do whatsapp Do canal do Buck E vocês conseguem aí Assistir pelo drive Não é obrigado a ficar Você entra Pede Conseguiu Quiser sair Quiser ficar no grupo Fica à disposição De todos vocês Então tem essas duas Formas pra vocês Assistirem o filme De Dragon Ball Super Super Hero Dublado Buck Eu quero assistir Legendado A gente tem várias opções Como eu já passei Anteriormente Temos dois sites O Better Anime E o Sub Anime E também aí galera Temos dois aplicativos Homura Animes E também o aplicativo Better Anime Nesses dois aplicativos Vocês conseguem assistir O filme de Dragon Ball Super Super Hero Mas lembrando Somente Legendado Beleza? Galera Espero que vocês aí Tenham gostado das informações Tenham gostado do vídeo E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau 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 Tchau